Olá, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje o tema do vídeo é perfumes que toda mulher deveria ter, tá? É só uma sugestão, é só um tema, tá bom? Gente, ninguém tem que ter nada, são sugestões, tá bom? Junto comigo, gravando esse vídeo, vão estar várias meninas de outros canais, até eu notei que, pra eu não esquecer, né? Sou eu, a Damares do canal Geração Loucas por Perfumes, a Roberta do canal Mais um Cheiro, a Ruth do Se Perfume Comigo, a Lu do canal Cheiros e Dicas da Pertinha e a Elis do canal Essencialmente Perfumada. Imagino que vocês já conheçam todas as meninas. Se por acaso vocês não conhecem, vou deixar o link de todas lá nas descrições, clica, dá uma passadinha e mesmo que você já conheça, vai lá, vai lá ver o que que elas selecionaram, o que que pra elas toda mulher deve ter, tá? Fiz uma seleçãozinha seleçãozinha básica, com poucos perfumes, pro vídeo ficar mais curtinho, tá? Gente, eu acho que toda mulher deve ter um perfume, um cheirinho pra esporte. Se você não faz academia, às vezes você faz uma caminhada, às vezes tá só ao ar livre ali, eu acho que tem que ter um cheirinho extremamente delicado. Se você não abre mão de um cheirinho pra essas ocasiões, tenha um splash. Splash não tem erro, a gente sabe que tem body splashes aí, que são muito mais potentes, fixam mais, projetam mais do que muitos perfumes. Mas, trouxe esse aqui que é o Manga Rosa e Água de Coco. Muitas pessoas comparam ele ao Light Blue de Dol Tengamana. Lembra mais ou menos, né gente? Lá eu sinto muito limão, aqui eu sinto uma manga com gengibre, com limão. Isso aqui é maravilhoso pra uma caminhada, como eu disse, pra academia. Não vai sufocar você, não vai sufocar ninguém. Eu não sei como tem gente que consegue usar perfumes fortes em academia. Lá acaba que é fechado, é muita gente. Você tá fazendo um esforço físico, né? Me incomoda, tá? Então, eu acho que toda mulher tem que ter algo mais delicado, assim, pra essas ocasiões, tá? Eu acho que toda mulher tem que ter também um perfume para dormir. Tem que dormir cheirosa? Tem, gente. Tem que dormir cheirosa, sim. Tem coisa melhor que dormir cheirosa? A pessoa que está ao seu lado sente um perfume delicado, sabe? Porque pra dormir também, gente, eu acho que tem que ser uma coisa também muito delicada, vai atrapalhar seu sono se você usar alguma coisa muito forte. Hoje eu selecionei, eu procurei selecionar perfumes que eu não mostro sempre, tá? Esse aqui é o O de Clorofila. Gente, esse perfume aqui, pra mim, ele tem lavanda e limão e é um cheirinho meio que de shampoo. Ele me remete a muita inocência, ele me remete a criança, isso aqui. Ele não é um perfume infantil, mas ele me lembra a criança limpinha. Ai, gente, ele é delicioso. Esse perfume, eu falo que é o perfume de dormir, porque ele é muito confortável, tem essa lavanda que traz esse aconchego, tem esse limãozinho que traz um frescorzinho, mas em dias mais fresquinhos eu consigo usar também. Não incomoda, ele é bem juntinho, tá? Bem rente a pele, fixação baixinha. Então, excelente para dormir. Eu acho que todo mundo tem que ter um cheirinho pra dormir, tá? Um perfume que eu acho que toda mulher tem que ter é perfume para trabalhar, tá? Perfume para trabalhar, pra mim, pra mim, não pode ser um perfume muito marcante, muito forte, que vai deixando rastro, principalmente se você não é de muitos perfumes, não gosta muito de revezar. Então, eu trouxe duas opções que eu acho que, assim, são muito legais, que seria aqui o Biografia Encontros. É um perfume muito delicado, mas não é bobo, não é enjoativo. Ele é um floral floral pra mim, assim, muito elegante, bastante discreto, levemente talcadinho. Eu acho que pra trabalhar esse aqui, para o ano todo. Não tem que estar calor, não tem que estar frio, porque ele não traz nem calor e nem refresca. Então, é um perfume que eu acho perfeito como assinatura para trabalhar, como assinatura. Não vai incomodar ninguém. E outro aqui é o Tommy Girl. Esse eu já acho que é mais para dias mais quentes. Então, principalmente se você trabalha em locais com muita gente. Às vezes, eu trabalhei por muito tempo no Magazine Luiza, eu trabalhava lá na parte de crediário, de cartão de crédito. E era no fundo da loja, muito fechado, não tinha uma janela. Então, assim, tem que ser perfume mais delicado. E o Tommy Girl, eu acho uma excelente escolha, tá? Nessa vibe delicado, suave, fresco, a gente tem aí o Kayak Aventura da Natura, que segue a mesma proposta, é bastante semelhante com esse aqui, tá? E tem um preço muito bacana. Eu acho que toda mulher também tem que ter um perfume para ocasião especial, uma festa, um casamento. Vamos supor que você vai numa festa durante o dia, que perfume você usaria? Eu usaria aqui, um perfume extremamente elegante, o Choices. Ele é uma mistura, para mim, de Coco Mademoiselle com o Chance O'Fresh, tá? Ele é uma misturinha desses dois aí. Acho, eu sinto aqui, uma lima que me remete muito ao Chance O'Fresh. O pessoal costuma dizer muito que ele é uma misturinha. Uns dizem que parece muito o Coco Mademoiselle. A tampa disso aqui é horrível, gente. Ela custa encaixar. Ela fixa, mas ela é difícil de encaixar. As pessoas, algumas pessoas acharam ele muito parecido com o Coco Mademoiselle. E outras pessoas, tá vendo? Tampa horrível. E outras pessoas acharam ele parecido com o Chance tradicional. Então, eu acho que ele realmente é uma mistura. Ele não vai, eu acho que ele vai mais para o lado do Chance do que do Coco Mademoiselle. Mas eu acho que ele acaba sendo realmente uma misturinha. Mas ele tem uma coisinha aqui, que é essa saída, que me remete ao Chance O'Fresh, tá bom? Então, eu acho que vamos supor que você tenha uma ocasião, um casamento aí durante o dia. Esse aqui é excelente, tá? Inclusive, vou ter uma dessas ocasiões, um casamento durante o dia. Estou pensando seriamente em usar este perfume. Agora, se eu fosse uma ocasião mais formal e fosse à noite, ou então simplesmente eu quero sair à noite com um perfume um pouco mais marcante, que fixe, que eu não precise ficar reaplicando, eu escolheria o Lady Million. Então, eu acho que toda mulher tem que ter um perfume mais marcante, sim, para o dia e um mais noturno, tá bom? Então, aqui eu gostei muito, gosto muito do Lady Million para essas ocasiões. Eu acho que toda mulher também tem que ter aquele perfume para aqueles momentos. Momentos de romance, eu diria. Quando eu sou casada, já sei o gosto olfativo do meu marido. Ele gosta de qualquer um que seja bastante suave. Então, são os perfumes que eu uso para agradar, entendeu? Então, eu escolhi aqui o Apoena. Então, assim, se você é casada, tem namorado, você já vai saber, né? O que ele gosta de sentir. Então, você vai usar aquilo que ele gosta, né? E que você goste também, obviamente, tá? Então, eu amo o Apoena. É um perfume muito romântico para mim. Muito romântico. Meu marido gosta desse cheiro. Então, toda mulher tem que ter um perfume para namorar, tá bom? E acho também que toda mulher tem que ter aí um perfume mais ingênuo, mais docinho. Obviamente, é um vídeo sugestivo, de sugestões. Uma brincadeira, porque tem pessoas que detestam perfumes doces. Tem pessoas que só usam perfumes zero açúcar, tá? Mas, aqui, eu como mulher, não pode faltar um perfume docinho. Mas, tô numa vibe de não quero doce, de trincar os dentes. Quero doce, mas não quero enjoativo. Chegado recente por aqui, tô apaixonada por ele, que é o Eudora Kiss Me Delicious. Ele é um perfume doce, cremoso, mas não é um doce muito enjoativo. Ele tem esse lado floral na minha pele. Teve destaque para a flor de laranjeira e para o jasmin, mas a flor de laranjeira foi o destaque aqui, tá? É uma delícia. Não fixa horrores, não projeta horrores. Não é um perfume para ficar usando com o sol no meio da testa, mas é um perfume docinho que não é enjoativo, tá bom? Então, esses foram os perfumes que eu acho que toda mulher tem que ter, tá bom? Agora, corre lá, assiste o vídeo das meninas e veja a seleção, veja o que elas acham essencial aí para as mulheres, tá bom? Então, é isso pessoal, fiquem com Deus, muita saúde, se Deus quiser, te espero aqui para mais vídeos. Beijos, tchau!